A lua, uma mão a mais no mamoeiro madura, e eu aqui de vez em madureira. E a lua, caiu de madura, feito rima por cima, pra mostrar que quem manda é a poesia. É, pois é, quem diria a lua é um mamão no meu pé de mamão. É, pois é, quem diria a lua é um mamão no meu pé de mamão. Depois de quarenta anos, e mil desenganos, eu tive que crescer. Ouço a voz do mamoeiro, falando pra mim, que é tudo ilusão. Tudo ilusão, é, pois é, quem diria a lua é um mamão no meu pé de mamão. É, pois é, quem diria a lua é um mamão no meu pé de mamão. A lua, coração de luz, ojo de cielo, anelo. De papaya pronta a madurar, la luna. Manda alágua e rima com fortuna, fortuna. Dale luna e poesia a mi ciudad. Já, lo ves, sigo aqui cantando le la luna como a já lo le cante. Já, lo ves, sigo aqui cantando le la luna como a já lo le cante. ormai dopo tanti inganni e mille delusione che mi han fatto capire che c'è una voce che parla qui dentro di me giu giu che è tutto illusione